E olha, está a todo vapor o evento mais tradicional de Planaltina, a Festa do Divino, que costuma atrair gente de todas as partes do DF e este ano será celebrada nos dias 19 e 28 de maio. Olha aí! É uma festa de muita fé, de muito amor e a gente acredita que este ano é uma festa também, vai ser uma festa de muitas curas. A Planaltina DF tem um imenso carinho e gratidão pela cultura, cultura e religiosidade de nossa cidade. E um dos eventos mais importantes é a Festa do Divino Espírito Santo. E para a gente a festa é extremamente importante porque ela trabalha o turismo, o comércio, a economia de nossa cidade. Eu percebo a fé das pessoas. Eu vejo como elas se emocionam no momento que elas estão ouvindo as nossas músicas. Naquele momento ela vai parar e vai ouvir a banda tocar e ela vai ser tocada pela música que a banda soa. Então por isso que nós convidamos todos vocês do Distrito Federal, os jornalistas e as pessoas para vir conhecer a Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina DF. Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina DF.